Do disco Sonho ou Canção de Dalton Moura e Luciano Franco, Hora de Sambar. Todo lhe mandou o samba começar, vem que agora não demora, é hora de sambar. Subi a gogô, viola ou dança, vem que agora não demora, é hora de sambar. Vem que o samba bom não pede pra passar, vem que o samba não pode esperar. O que não sabe o que faz, seja a vida sempre mais, vem que agora é hora de sambar. Vem que é hora de sambar. Vem que é hora de sambar. Samba começar, vem que agora não demora, é hora de sambar. Subi a gogô, viola ou dança, vem que agora não demora, é hora de sambar. Vem que o samba bom não pede pra passar, vem que o samba não pode esperar. Porque não sabe o que faz, seja a vida sempre mais, vem que agora é hora de sambar. 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 A CIDADE NO BRASIL